Crack e River classificados para a fase semifinal do Sub-19. Realmente estamos dentro do planejamento que a gente fez desde o início da competição. A nossa ideia era classificar os dois times. O River teve um pouquinho mais de dificuldade, tivemos uns tropeços durante a competição. O Crack se classificou antecipadamente, mas graças a Deus no final os dois foram coroados com a classificação. E essa campanha em torno do Crack no Sub-19, presidente? É, o Crack vem treinando já as categorias de base há muito tempo, né? Então, não foi novidade a gente estar disputando e estar na frente e nas competições. Agora nós temos outra fase muito difícil, porque a outra chave vem do interior, o time esporte, o alto e o comercial. Esperamos dar continuidade ao trabalho e conseguimos a classificação para a tão sonhada Copa São Paulo Juniores. Esse projeto Núcleos do Crack, presidente, como é que está funcionando? É um trabalho na realidade social, né? Que a gente tem. Aí os garotos que se destacam nesse trabalho são aproveitados pelo time, né? Para ter uma oportunidade de se jogar. Na realidade, nos núcleos não tem escolha de ser jogador. Basta morar na região, né? E frequentar colégio e é atendido pelo núcleo. E aqueles jogadores, aqueles garotos que se destacarem lá são aproveitados pelo Crack, pelo River ou qualquer outra entidade que queira colocar para jogar. E aí